Tudo que a gente vai falar de festa, né? Segunda-feira é feriado, dia do aniversário de João Pessoa e vai ter gravação do DVD de Cavaleiros do Forró na Orla de Tambaú e você não pode perder. Fica atento ao convite da banda. Fala, fala, fala minha maçã, o forrozeiro da TV Arapuã, nós somos os Cavaleiros do Forró. Passando aqui pra lembrar pra vocês, olha, um convite mais do que especial pra todos vocês, a gravação do nosso DVD Cavaleiros Meio a Meio, dia 5 de agosto. Em João Pessoa, a Lua João Pessoa na Praia de Tambaú, a partir das 18 horas. Atenção, 18 horas, cheguem cedo. Pois é, não fica de fora não, vem curtir com a gente, com o Cavaleiros do Forró, porque será o nosso segundo DVD gravado em João Pessoa. E a gente tá muito feliz porque é o aniversário da cidade, né, Ramon? E tem muita surpresa pra vocês, além das 25 participações que vão estar com a gente no dia 5 de agosto, a partir das 18 horas, diretamente da Praia de Tambaú em João Pessoa. Porque Cavaleiros do Forró agora é Meio a Meio! Tenho certeza que vai lotar, viu? Feriado, aniversário de João Pessoa, show, 25 participações especiais e tudo de graça, tenho certeza que você vai, se programe, tá certo? Vale a pena. E olha só, vamos falar de moda, né? Eu sei que você gosta, nosso público é mais de mulher mesmo. Então, olha só, deixa eu falar da minha roupa...